O Terra Park é um oásis de serenidade e ar puro, destinado àqueles que buscam crescimento e desenvolvimento espiritual. Aqui, cada indivíduo é acolhido para comungar em harmonia com a simplicidade, contemplando a natureza, independente de sua crença religiosa. Nossa estrutura é projetada para proporcionar um ambiente propício ao desenvolvimento espiritual, oferecendo salas multifuncionais que se destacam pela flexibilidade em atender diversos formatos de retiros e acomodar diferentes quantidades de pessoas. Essas instalações versáteis foram concebidas para se adaptar às necessidades específicas de cada evento, assegurando que cada participante desfrute de uma experiência enriquecedora. Terra Park conta com seis salões diferentes em seu centro de convenções, atendendo até 1.500 pessoas simultaneamente, além de uma infraestrutura completa e uma equipe especializada e comprometida para que seu evento seja um sucesso. O Resort Fazenda fica em meio à natureza, o que traz o grande diferencial com uma infraestrutura completa para acomodar a todos em um ambiente de alto nível. A localização do Terra Park é privilegiada. Estamos em Pirapózinho, a apenas 10 minutos do aeroporto de Presidente Prudente, no estado de São Paulo. Milhares de empresas já realizaram eventos no resort, sendo hoje um dos mais bem avaliados do Brasil. O Terra Park Eco Resort, o Resort Fazenda ideal para a realização do seu evento. O Terra Park Eco Resort, 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 o Terra Park Eco Resort,